Recordando Nada neve dá-se a terra São leques e são francos E chamam-lhe os saltimbancos Por andar de terra em terra Não falta uma ferra Em casa lavradores Nos retiros cantadores Lá estão em dia de farra Cantando ao sol Da guitarra Recordando o meu senhor Lá mudam em Santarém Nas chamusca no cartacho O grupo não vai abaixo Há de ficar sempre bem Depois de...